Ela me enlouquece, me tira de mim Centro das atenções, é o fio dental do biquini Tá queimando na areia, tirou a parte de cima Top leg na praia, depois hidro e piscina Manção na beira-mar, convoca as amigas Convoca a loirinha, convoca a morena É que eu sei o que ela quer, eu sei o que ela espera A felicidade dela tá dentro da minha cueca Eu sei o que ela quer, olha eu sei o que ela espera Felicidade dela tá dentro da minha cueca A felicidade dela tá dentro da minha cueca Ela me enlouquece Me tira de mim Centro das atenções, é o fio dental do biquini Tá queimando na areia, tirou a parte de cima Top leg na praia, depois hidro e piscina Manção na beira-mar, convoca as amigas Convoca a loirinha, convoca a morena É que eu sei o que ela quer, eu sei o que ela espera A felicidade dela tá dentro da minha cueca Eu sei o que ela quer, olha eu sei o que ela espera A felicidade dela tá dentro da minha cueca A felicidade dela tá dentro da minha cueca Mais um lançamento do Burila Azevedo Eu vi A moleque tá pica no Youtube, porra Burila Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito A felicidade dela tá dentro da minha cueca Tchau Tchau